Vigésima quinta rodada também com Fortaleza e Figueirense às 21h30. A bola está rolando, começa o jogo no estádio Castelão. Aparece para ajudar o Alex Juan. A bola volta mais atrás, bateu de longe, voltou o Willian, tentou. E com a bicicleta, um voleio, não conseguiu. Leandro Leite na intermediária, ele chama na ponta direita a descida do Éder. Não conseguiu fazer o domínio, a bola vai saindo. E agora sim a mudança. Foi para cima, encarou o marcador, tentou com a perna esquerda, não era boa. A bola acaba saindo pelo ano de fundo, apenas tirou de retorno para a equipe do Sampaio. Vence pelo lado esquerdo, ele encara a marcação do Rogerinho, invadiu a área, vem com a esquerda, a bola cruzada, desvio de cabeça. Gol! É do Brasil de Pelotas! Michel! A jogada pelo lado esquerdo parecia o caminho desde o início do jogo. Vem outra vez o Lourenço, ele fez o cruzamento, Michel subiu nas costas do Luiz Gustavo. O treinador que colocou o Brasil na Série B, Michel saiu na cara do gol, tentou a vinta para cima do Lusato, que sai bem do gol. Não foi para cima, Bruninho insistiu, ajeitou a perna direita, bateu para o gol. A bola bate na rede, pelo lado de fora. A situação vai ficar difícil para o Sampaio, que perde em casa. A bola bem cruzada, na área, o desvio. Tentou chegar o Rafael Dumas, ele se lamenta permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Fernando Sobral fez de toque no meio, a batida para o gol, a bola sobra, voltou. Fez o corte ao Alex Juan. Mateuzinho teve uma grande condição de abrir, aliás, de empatar, abriu com a carpa do Sampaio, empatar o jogo. Um passeio. E olha a batida para o gol, na trave! O William surpreendeu num giro. Ele bateu a bola na trave, vem chegando. Vem Josinei, perna esquerda, na trave! A bola insiste, vem o Sampaio, Rodaí cabeçou. Ela é cortada pelo Leandro, volta mais atrás para o Maracás. Segunda bola carimbada na trave do Marcelo Piton. Autorizado pelo Arco, vem com a perna esquerda, Josinei bateu para o gol! Ela passa à esquerda do gol do Marcelo Piton. Aí o meia da equipe do Sampaio se configurando como uma grande arma nas bolas parada. Olha só como ele pega com a perna esquerda, a bola passa pela barreira, vai caindo do lado esquerdo do Marcelo. Bem posicionado o goleiro, olha. Trabalhou, tocou, recebeu, Sobral vai bater para o gol! Defendeu o Piton, a bola vai entrar, chegou! A bola sobra no meio, tentou ainda, Sobral saiu! O Marcelo Piton para fazer a defesa! Em dois tempos aparece o goleiro do Brasil de pelotas! Não conseguiu segurar no primeiro lance, a bola foi indo em direção ao gol devagarinho. Rafael Tumas ainda apareceu para o tempo. E a vem na cobrança, eu esquentei a bola desviada, vai meter para o gol, Michel! Aparece o goleiro do Sampaio, mas o lance já não valia mais nada. A arbitragem já sinalizava impedimento. E o Arthur deu gol. Deu gol. O Arthur deu gol, o bandeira levantou claramente, vamos aguardar a confirmação. O Arthur apontou o centro do gol. É gol do Brasil de pelotas. Olha a repetição do lance, a bola vem desviada. O Michel bateu para o gol. O Marcos Aurélio na cobrança, a bola viaja, subiu o Piton outra vez. A bola sobrou, a batida para o gol! Gol! Gol do Sampaio! Roda aí, na cobrança da falta do Marcos Aurélio. Ele, Marcos Aurélio, cobrou direto, a bola desviada. Vai para fora, escanteio outra vez para o Sampaio.